Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, quero ajudar esse canal. Se inscreve nesse canal, deixa esse like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal, para ajudar na manutenção desse canal. Pode ser qualquer quantia. E também o WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas e produtos de Os Vandorquídeas. Meus amores, quero mandar um beijo e agradecer o Nathanael Vieira Santos, pela contribuição na Chave Pix. Nathanael, muito obrigado. Ele é de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Um beijo e muito obrigado pela contribuição, Nathanael. Quero mandar um beijo também para os Noquitos, Sueli e José. Beijo para vocês. Amores, então vamos lá. Vou mostrar para vocês algumas coisas lindas floridas aqui em casa. Se tivesse uma exposição, estariam participando dessa exposição. Mas, só agora, no dia 9, 10, 11 de setembro, que teremos a exposição aqui em Venda Nova do Imigrante. Todo mundo convidado. Nas redes sociais nós estamos já avisando para a galera. E vamos falar de orquídeas, certo? Meus amores, antes de falar para vocês que sempre eu tenho frascos disponíveis aqui. Tem muitos frascos ainda. Lá na Orquilogia, na minha loja de Os Vandorquídeas, tem três combos com preços incríveis. Façam a experiência que vocês vão amar. Inclusive, eu já tive a experiência de plantas tiradas do frasco em dois anos. Está florescendo. E a gente planta, os bebês se desenvolvem com uma facilidade muito grande. Especialmente as plantadas em madeira, né? Tocos de café ou sanção do campo ou bandejas. Vamos lá. Meus amores, eu quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu já havia mostrado a irmã dessa planta falando sobre doenças. Eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais com relação ao aparecimento de fungos. Agora vocês têm que se preocupar muito mais, porque vai começar o período de chuvas, né? Não exatamente agora, porque nós ainda estamos no inverno. Agosto ainda não chove. Setembro talvez comece a chover. Mas nós estamos chegando perto das estações chuvosas. Essa planta, ela estava num vaso. É uma catérea intermédia cerúlia. Essa planta estava num vaso, estava doente, estava sem gemas, com fungo. Eu retirei ela do vaso. Eu parti em duas, que eram duas plantas. Plantei cada uma num toco de café, certo? E antes eu tinha tratado com fungicida, como eu ensino para vocês aqui no balde. E olha só, mais uma aberta e florida maravilhosamente bem. Essa catérea intermédia, nitidamente, é um melhoramento. Ou seja, foram cruzadas catéreas intermédia, de boa forma, da forma cerúlia, que gerou essa planta espetacular. E agora, para que eu possa continuar reproduzindo espécies e tentar ainda mais trazer à luz novos exemplares de catérea intermédia, com novas colorações, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cruzar e gerar sementeiras. E depois enviar a semente para o laboratório, para que ela possa ser germinada. Então, eu tenho aqui uma catérea intermédia amesiana. Olha só... Ui! Já, já eu junto. Olha só que cor essa catérea intermédia amesiana. E é uma planta também relativamente boa. Essa cerúlia tem melhor forma, um labelo muito mais largo. E essa daqui é uma flor boa e com uma coloração fantástica. Eu vou cruzar as duas para que ambas gerem cápsulas e possam nascer prováveis novos descendentes, com variações cromáticas e de boa forma. Muitas plantas, de boa forma, hoje no mercado, a gente usa bastante a catérea valquiriana como exemplo, que é para chegar em uma simetria de forma agradável a julgamento e a exposições, e as mesmas plantas possam sofrer julgamento e ganhar exposições, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, o homem, ele praticamente tem feito isso. Ele tem cruzado as melhores plantas para gerar novos descendentes e gerar plantas de boa forma. Amores, aqui vai ter um videozinho pequeno, mas eu quero mostrar para vocês a minha Anathalys Rubens. Olha só que planta mais sensacional. Deixa eu afastar aqui esse bebê para não quebrar. Olha só que vaso mais lindo. Imagina essa planta daqui a alguns anos mais, como que ela vai entorcerar. E o Anathalys Rubens tem uma característica que é semelhante à das Octoméria. A folha que já floresceu, floresce de novo. Então, os vegetais, à medida que vão entorcerando, mais flores vão produzindo, trazendo uma beleza muito mais acentuada para a espécie. Essa planta é de fácil cultivo, é uma micro de fácil cultivo. É uma planta que, quando está sem flores, as pessoas confundem com esteles e outras orquídeas. Mas é na floração que ela mostra todo o seu poder com essa floração linda. E essa planta é interessante porque você consegue, mesmo que as flores sejam pequenas, vocês conseguem ver os detalhes das sépulas, as minis pétalas, o labelo, que tem uma corzinha mais escura e contrasta com as sépulas, que são essas verdes maiores, triangulares. Muito legal. Olha só que coisa mais linda. Aqui, uma licaste, alma de minha alma com skinner. É um cruzamento entre um híbrido e uma espécie e está gerando plantas de cor rosa, que é uma das cores primárias das plantas envolvidas nesse híbrido. Olha só que coisa mais linda a licaste. São plantas que produzem apenas uma flor, geralmente por haste floral, ok? Como as maxilárias, as brasiliorques, no entanto, são plantas de flores muito chamativas. E as licastes podem ser cruzadas com maxilares, bifrenárias e outras mais. Uma característica dessa planta é que ela também perde as folhas, assim como os cataceto e os citofódios, tá? É uma planta que perde as folhas e muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, minha planta está sem folhas. Não tem problema. Especialmente os licastes, elas brotam, florescem, essas folhas são descartadas e ela vai gerar um novo bruto e vai florescer também, tá? Quero mostrar para vocês também aqui a minha Catleia máxima cerúlia. Amores, Catleia máxima tem dois biotipos, como eu já falei para vocês. Essas de plantas mais altas, olha só que planta mais espetacular. Eu estou com um problema aqui na minha estufa e eu esqueci ontem de jogar a lesmicida, né? Então eu vou estar jogando agora nesse fim de semana, vou molhar novamente, apesar de eu ter molhado ontem. Mas quanto mais úmido tiver, melhor para jogar o lesmicida para que as lesmas possam ter acesso com mais facilidade às plantas. Lembrando! Lembrando, usem luvas. Sabe aquelas luvas de hospital que é uma luva descartável? Compre um pacotinho daquela luva, coloca a luva, pega o lesmicida, espalha nos vasos e pela estufa. Não pega com a mão, tá? Porque além de você anular o efeito do feromônio ali, do lesmicida, você ainda corre o risco de passar na boca, no olho e sofrer uma intoxicação que pode ser até, tipo assim, muito grave para você, tá? Um outro detalhe que a gente pode estar fazendo também, amores, sobre os híbridos, é cruzar duas plantas cerúlias. Pegar uma espécie brasileira, que é a Catleia intermédia, cruzar com a Catleia máxima cerúlia. A Catleia máxima não tem forma boa. Essa planta, ela é julgada pelos seus aspectos mais, assim, viáveis possíveis. Se tem uma, se tem uma exposição e tem, por exemplo, 10 Catleias máximas expostas lá, eles vão olhar primeiro a floração, se a floração está bonita, qual dessas plantas tem mais flores, tem pétalas e sépulas melhores e um vegetal saudável. Então, porque as Catleias máximas, elas nunca vão chegar no padrão de uma Catleia labiata, porque naturalmente elas possuem pétalas e sépulas estreitas. Um outro exemplo, as Brasilelias, né, que tem a purpurata, a lobata, a perrine, a xantina, a tenebrosa, também tem alguns detalhes nessas plantas. A Brasilelia lobata, a purpurata e a tenebrosa, são as plantas que têm pétalas e sépulas mais largas e labelo mais abrangente, semelhante aos das Catleias, como a Catleia labiata. Já a crispa, já a perrine, a xantina e outras mais, a grandes, tem segmentos mais estreitos, labelo mais fechado, amassado, então são plantas... Então, são plantas que realmente não podem sofrer o mesmo tipo de julgamento que plantas que têm o seu biotipo floral, com pétalas e sépulas mais largas, tá bom? Então, a galera vai entender o que eu estou falando. Aqui nós temos um híbrido natural, que é um cruzamento de Catleia ametistoglossa com Brasilelia grandes. É um híbrido natural que foi descoberto na Bahia, eu refiz esse cruzamento e a gente reproduziu, certo? Olha só, a planta é bem intermediária, você consegue ver o labelo e a coloração da Catleia ametistoglossa, porém você percebe que tem algo modificado aqui, que é a presença da Brasilelia grandes, ok? Muito bonita também. Chegante que eu vou colocar você. E agora eu vou falar sobre o cruzamento de alguns híbridos que eu tenho feito aqui, especialmente para trazer plantas menores, as mini Catleias. Apesar de eu ter usado essa planta como matriz, que é uma Lelio Catéa Tropical Trico Machado, Aterisco 01. Francisco, mas por que Aterisco 01? Porque essa planta, os seus híbridos que foram lançados no mercado, a maioria das plantas saem de cor laranja. E essa Lelio Catéa Tropical Trico Machado saiu de cor amarela, um babado, correria e confusão. Eu já fiz vários híbridos usando essa planta como matriz, especialmente cruzando ela com braçábulas, para gerar plantas com aspecto de braçábulas, tentando passar essa característica de coloração, que é amarelo com labelo vermelho. Vamos ver se dá certo. E aqui, essa flor aqui que já está murchinha, eu coloquei Sofrocatleia Belfort, que é uma mini Catleia, para que o vegetal diminua, a planta apresente uma floração mais carregada, já que a Sofrocatleia Belfort produz flores, poucas flores, né? Flores pequenas, tá, claro, mini Catleia, mas poucas flores, por causa das sofronites. Então, vamos ver, eu acho que vai gerar sementes e eu espero lançar no mercado um novo híbrido miniatura, com mais quantidade de flores e amarelas. E se passar a característica do labelo vermelho, vai ser maravilhoso. Outro detalhe dessa planta é que ela é levemente flameada nas pétalas. E, então, forma-se um leve flameado que vocês estarão vendo mais de perto, porque eu estarei filmando e fotografando essas plantas mais de perto. Vou mostrar também a minha Catleia Wallace, que está ali atrás, vou filmar de perto, e a minha Rofuma Sangela Espíndola. A Catleia Wallace é conhecida como Catleia Eldorado, que é uma planta da Ilé Amazônica, e a Rofuma Sangela Espíndola é um híbrido natural entre duas Rofuma Sangela. Beijos, não esquece do like. Meus amores, minha Catleia Intermédia Cerulha, que planta fantástica esse exemplar de Catleia Intermédia. Aqui nós temos a Lelio Catleia Tropical Trick Machado. Na verdade, essa planta é uma Catliante. Ainda vou pesquisar, porque, na verdade, essa planta tem Guariante. Então, depois eu vou pesquisar para vocês e vou estar falando o nome correto dela. Mas ela ainda é vendida no mercado como Lelio Catleia Trick Machado. Essa é a Terisco 01, Tropical Trick Machado. Aqui é a minha Catleia Máxima Cerulha. Igual eu falei para vocês, eu não sei se é lesma ou é grilo. Tem alguma coisa destruindo as minhas hastes florais. Olha só que planta mais linda. Aqui nós temos uma maravilhosa Likaste Alma de Mialma. Inclusive, essa planta está disponível na Orquilogia, para quem quiser comprar na minha loja de Oswaldo Orquídeas. Essa fantástica Catleia Intermédia Amesiana. Gente, para nessa planta, que planta mais linda. O mesmo problema, algum bichinho, alguma coisa está mordiscando a minha planta. Cibidium Devongala já tem marcado presença por aqui. E vai marcar muito mais, porque a planta não para de desabrochar suas hastes florais. E o meu Cibidium Dorot. Olha só que loucura esse Cibidium, meus amores. Sem contar as hastes florais que já murcharam. Perfeitas, né? Há pouco eu falei para vocês sobre a minha Catleia Wallace ou Catleia Eldorado. Está ainda desabrochando, mas olha só que maravilha essa planta, meus amores. Epidendro, eu comprei como epidendro, pseudoepidendro. Mas, pelo visto, comprei gato por lebre. Tem uma orquidade famosa aqui no Brasil, em São Paulo, que está com esse hábito agora de vender plantas com... Há muito tempo, na verdade, né? Plantas com identificação errada. Meus amores, na orquiloja ainda temos oesterdella. Tem a oesterdella cetradenia. E tem mais uma espécie disponível ainda, tá? Só entra lá na orquiloja que as plantinhas estão lá à venda. Catíclea Marcelo Alvim Híbrido primário, feito por mim, entre Catleia chileriana e enciclifolei. Gente, para nessa arte floral quando estiver toda desabrochada. Meus amores, essa é a maravilhosa Catleia Valker Inter, vezes Catleia ludemaniana. Esse exemplar está disponível na orquiloja para registro. Quer ter uma Catleia no seu nome? Essa é a oportunidade. Meus amores, essa é a maravilhosa Natalis Rubens. Uma micro-orquídea que a gente não pode realmente considerar como micro-orquídea, porque possui um vegetal muito espetacular e uma floração muito mais espetacular ainda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só que coisa mais linda essa a Natalis. Que espetáculo essa planta. Então é uma planta muito florífera. hastes bem longas, carregadas. E a gente consegue ver nitidamente os segmentos florais, especialmente o labelo, que é uma fofura. Olha só. E o vegetal, gente, que coisa mais linda. Olha só que verde. Que coisa belíssima para a gente ter em nossas coleções. Que coisa belíssima para a gente ter em nossas coleções.